Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar o primeiro vídeo de quatro vídeos bem legais pra vocês. Depois de mais de oito anos trabalhando com produtos personalizados, eu ainda vejo muita gente me perguntando como começar, se é rentável, eu preciso de um ponto fixo, eu preciso de funcionário, eu preciso de um investimento alto, eu não sei pra onde começar. Muita gente ali, eu vejo nos grupos, né? Ai meu Deus do céu, eu quero começar a trabalhar com produto personalizado, mas não sei nem por onde que eu começo a trabalhar com produtos personalizados. Diante disso, eu vou gravar alguns vídeos pra vocês, então assim, a cada dois dias vai estar caindo um vídeo aqui no canal, tá? Então se você já assistiu esse vídeo, tá assistindo esse vídeo a prosa dos lançamentos, né? Olha na sequência dos vídeos aí do meu canal que você vai ter quatro vídeos. Nesses vídeos eu vou abordar temas de sublimação, né? Canecas, camisetas, mousepad de computador, os produtos que mais saem, transfer, copos em transfer, MDF em transfer e assim vai. E eu vou dar uma pincelada sobre serigrafia. Também vou falar um pouco sobre mercado, se é rentável, se não é rentável, se precisa de um investimento alto. A minha ideia nos vídeos é que vocês consigam começar a trabalhar com sublimação sem muita burocracia. Claro que eu não vou estar ensinando nesses vídeos, isso é fato, a estampar produto. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre estampas de produto e tem os meus cursos também, que você pode adquirir através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? De antemão eu já peço pra curtir esse vídeo aí, dar o likezinho, seguir o canal, porque é muito importante pra nós que geramos conteúdo. O YouTube só entende que a gente tá tendo conteúdos legais a partir do momento que as pessoas começam a clicar, a seguir ali. Quem não conhece um pouco a minha história, eu vou tentar resumir ela pra vocês. Eu trabalho com produtos personalizados há oito anos, nós começamos a trabalhar num quarto de empregado do apartamento que nós morávamos. Hoje eu tenho uma loja fixa, é física, né? Eu tenho uma loja física. Eu tenho, a minha esposa tem uma casa de festa infantil, então a gente agregou tudo isso aí. Eu tenho um projeto chamado Minha Casa Meu Negócio, que tá no YouTube e nos sites aí, Minha Casa Meu Negócio. Eu posto no Instagram, vou deixar no Instagram aqui também, deve ter aparecido. Então, sigam lá no Instagram, sempre postando conteúdo sobre produto personalizado, sobre esse mundo de empreendedorismo. Quando eu comecei a trabalhar, isso há oito, quatro anos atrás, não tinha tanta informação como tem hoje. Então, vocês são privilegiados de ter muita informação gratuita. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha que pagar tempo com o cara a me ensinar a diferença de papel trânsito, papel sublimático, papel de sulfite, que hoje já tá tudo na mão aí. Se você quiser se especializar mais, volta a dizer, eu tenho o meu curso gravado aí, chama Minha Casa Meu Negócio, que é um curso bem legal, que eu preparei pra quem tá começando. Lá a gente vai trabalhar tudo sobre sublimação, desde mercado, como comprar, como fazer, como vender. Fez uma pincelada bem legal. Para não se estender muito, então sigam os próximos vídeos aqui no canal, vai ter coisa muito legal pra vocês, tá? Não fiquem se apegando a paradigmas, né? Será que eu começo a trabalhar com produto personalizado? Será que eu começo a trabalhar em casa? Será que é rentável? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu fiz ele assim, que foi muito legal, foi muito legal mesmo, que foi um vídeo que eu falei assim, que eu fiz sobre se tem que se trabalhar com produto personalizado pra ficar milionário. Eu fiz uma comparação lá e quem trabalha 30 dias por mês, né? Com salário base lá e quem trabalha só com canetas. Então eu vou deixar aqui também. Procure aqui no meu canal aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, vocês vão ver que legal que é esse vídeo. É um vídeo bem resumido, entendeu? Que assim, o que eu quis demonstrar com aquele vídeo? Que você não precisa ficar se prendendo a um emprego fixo. Claro, eu não tô falando pra ninguém fazer loucura, tá? Longe de mim falar uma coisa dessas pra vocês fazerem loucura, de, ah, vou abandonar meu emprego pra começar a trabalhar com produto personalizado. Eu, eu já, já no vídeo eu digo isso em todos os meus cursos, em todas as coisas que eu vou fazer sobre sublimação, todas as vezes que eu converso com alguém que tá iniciando, eu sempre dou essa dica. É, pense primeiro, estude o mercado, veja se é um ramo que você vai gostar, porque tem bastante dedicação de estudo, mas é um ramo bem legal, que dá bastante rentabilidade. Então, pra não me estender mais, espere os próximos vídeos aí do canal, que você vai ter coisa muito legal aí, que vocês vão receber gratuitamente, tá? Até mais!